A Bíblia, sete minutos por dia, dia 321, capítulo 28, Continuação Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios, do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros, do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas, sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Diz-se Davi a Salomão, Tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito e Ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. E acrescentou, As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que farão no templo de Deus. E você receberá ajuda de homens peritos com todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Capítulo 29 Dádivas para a construção do templo Então o rei Davi disse a toda a assembleia, Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém. Mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho no templo do meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como onyx para os engastes, e ainda turquesa, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego, das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de mil e de cem e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro e 10 mil moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. A oração de Davi Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo, Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas Tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o Teu glorioso nome. Inscreva-se no canal para escutar o dia 322.